Eu hoje em dia não gosto muito de falar dessa coisa do blockchain, porque estou um bocado intoxicado com o termo. Acho que isso foi abusivamente explorado à volta da questão das criptomoedas, e eu interesso um pouco o tema das criptomoedas. Mas acho que, e é uma generalização, nós estamos na fase do black and decker, dos brinquinhos, blockchain quer dizer tudo. Mas saindo do blockchain e falando de descentralização, são tecnologias que me interessam. Acho que nós descobrimos formas de fazer coisas com segurança e com confiança, mas de forma descentralizada, sem concentrar o poder em organizações e instituições. Mas acho que ainda estamos muito verdinhos na exploração desse paradigma e dessas tecnologias. Acho que ainda vamos precisar de uns bons 4, 5 anos até que apareça alguma coisa que nós possamos olhar para ela e dizer espera lá, isto permite-me montar aqui uma nova internet. mas ando muito curioso, ando muito curioso e nós aqui na BrightPixel andamos a expor há muito esse tema. Mas tento não falar em blockchain, porque blockchain leva-nos sempre para os bitcoins e essas coisas. E não é disso que se trata, não é por isso que estamos excitados. E aí E aí Obrigado.